Bom dia pessoal, bem-vindos a mais uma audiotipa aqui para o Betopédia, o canal para quem gosta de apostas. O jogo que vos traga é entre o País de Gales e o Azerbaijão a contar para a 4ª jornada do apuramento para o Campeonato da Europa de 2020. O País de Gales chega a este jogo na 4ª posição com 3 pontos em 3 jogos. O Azerbaijão chega para este jogo no último lugar com 0 pontos em 3 jogos. O País de Gales chega a este jogo com uma enorme necessidade de vitória, pois em caso de derrota fica praticamente arredado da qualificação. O País de Gales parece-me uma equipa organizada, boa defensivamente, muito combativa, mas depende muito dos rasgos dos homens da frente. Em dia sim, aquilo pode correr muito bem, mas em dia não, pode calhar um empate ou anders. Neste jogo o treinador vai fazer 3 alterações no 11. Tem um jogador em grande forma que é o James do Manchester United. Para este jogo não pode contar com o Ramsey e com o Brooks. O Azerbaijão é uma equipa frágil e muito fraca fora de casa. Vem para este jogo mais naquela onda de ganhar competitividade, ganhar experiência. O País é uma equipa que não tem futebol. São uma equipa a nível técnico-tático muito fraca. O futebol deles passa muito pelo brasileiro Richard naturalizado a 0. Para este jogo também vão fazer 3 ou 4 mexidas. Outra coisa que me chamou a atenção foi que alguns dos jogadores do Azerbaijão são jogadores que pertencem à equipa do Carabag. O Carabag é uma equipa que fez muitos jogos a nível europeu no mês de julho, agosto. Muitos jogos, muitas viagens. Não sei se pode até não ser importante, mas podem até causar algum cansaço. Penso que a diferença na qualidade das equipas é enorme. O País de Galos tem uma necessidade de ganhar para continuar a sonhar com o apuramento. Penso que o Azerbaijão vai adiar o golo do País de Galos ao máximo, mas no final vai acabar por perder. E por isso eu vou arriscar no handicap asiático, menos um e meio, a País de Galos a pagar 1.97 na Molibet. Porque eu acredito numa vitória tranquila por parte de Galos. Boa sorte e boas apostas.